Salve, salve galera do Ultralight Fish Beleza gurizada? Como é que tá essa força? Galera, hoje eu vou trazer nesse vídeo aqui pra compartilhar com vocês Mais uma opção de isca micro, Ultralight Dessa vez, quero compartilhar com vocês aqui uma isquinha da Rapala Modelo Mini Fat Happy Aí ó Uma isquinha de 3 centímetros e 4 gramas Mas antes pessoal, de abrir a caixa aqui e falar sobre essa isca aqui Eu queria contar um pouco da história que eu tava lendo sobre a Rapala E achei bem bacana Queria compartilhar com vocês pra quem nunca soube da história Ou como essas isquinhas chegaram até nós E a sua origem Bom pessoal, mas pra isso eu preciso voltar lá No ano de 1930 Quando o Lauri Rapala Um carpinteiro muito criativo E pescador Começou a observar um fenômeno Bem sensível também Navegando no lago lá na Finlândia Da onde veio essas iscas, a criação da Rapala Então ele navegando no lago Paijani O nome do lago na Finlândia Ele observou que os peixes maiores se alimentavam dos peixes menores Mas sobretudo Aqueles que estavam com um nado diferente E ele começou a fazer essas observações lá no lago Cada vez mais minuciosas E viu que repetidamente Os peixes maiores atacavam os cardumes E atacavam sempre aquele que estava com um nado diferente Ou porque ele estava doente Ou porque ele estava ferido E aí ele pensou Bom, se eu conseguir fazer, reproduzir Uma amostra, como ele chamava Que imita esses peixes que estão feridos ou doentes Eu vou ter mais sucesso nas pescarias Vou pegar mais peixe e vou ganhar mais dinheiro E aí, em 1936 Ele desenvolveu, depois de vários testes A primeira amostra Rapala Que ele fez com cortiça Colocou as garateias Talhou uma cortiça E ele fez a parede dessa amostra, dessa isca Com plástico de chocolate E por fora Com filme Com negativo de filme Fundido Na cortiça E aí ele desenvolveu a primeira amostra Rapala Com essa amostra Ele testou várias vezes Em tanques Antes de ir para a água E quando conseguiu chegar em uma amostra ideal Aquela que ele viu que realmente nadava Igual aos peixes que eram Alvo dos ataques dos predadores Ele foi com essa isca para a água E diz a lenda Que ele pegava por dia 300 quilos de peixe Então isso rapidamente foi se divulgando E cada vez mais pescadores no mundo todo Foram adquirindo as iscas da Rapala E cada vez mais pegando mais peixe Pescadores que eram de final de semana Começaram a se tornar pescadores habituais Pescadores que pescavam com mais frequência Porque capturavam mais peixe Os pais começaram a virar heróis Porque iam pescar com seus filhos E cada vez mais traziam peixes maiores Então isso se difundiu bastante no mundo Então vários países foram começando a querer As lojas a ter essa isca E foi criando uma relação de confiança entre os pescadores E a Rapala Hoje a Rapala se difundiu para mais de 140 países E na época Acabaram em todas as lojas Que tinha essa primeira amostra da Rapala dele Acabou Tinham lojas nos Estados Unidos Que alugavam essas iscas Por dia Ou mesmo por hora Ia lá, alugava por hora Duas horas, três horas E ia pescar com a isca de tão boa que ela era E com o tempo isso foi passando Todas as iscas foram testadas Eram testadas em tanques Não era a forma mais fácil e mais rápida De se fazer uma amostra De se fazer uma isca Mas se tinha a tranquilidade De estar com uma isca Extremamente eficiente Então ele demorava Uma isca feita com madeira de balsa Toda artesanal Hoje, na época, era cortiça Não era a forma mais fácil Mas as iscas de Rapala Como conta a história Elas tem uma impressão digital muito própria É como a impressão do nosso dedo Cada um tem a sua Então nenhuma outra marca Na época Nenhuma outra empresa Desenvolveu algo tão Tão bacana Tão eficiente Quanto a Rapala Na mesma época Também a Haddon Para quem conhece Surgiu na mesma época Só que não acompanhou O crescimento que a Rapala Teve em relação A qualidade e a captura Dos peixes Então Essa é a história da Rapala Tudo começou lá com a isca de cortiça Feita com plástico Feita com plástico de chocolate E filme Fotográfico Fundido Hoje a gente tem iscas Com bem mais Bem mais Com a tecnologia mais avançada Porém com o mesmo princípio De todas as iscas São testadas Antes de ir para a água Então essa É uma tranquilidade Que o pescador tenha Quando ele pega essa isca Aqui na mão E tira da caixinha Para ir pescar Ele tem a certeza De que vai ser uma isca Que vai dar bastante resultado Tá galera Então O que é irresistível Para os peixes É irresistível Para o pescador Também Essa é um pouco Da história Do Lauri Rapala O idealizador Da marca E dessas iscas Então hoje Eu trouxe para vocês Aqui A mini Fat Rap Essa por sinal Veio lá do Chile Tá Foi um presente Vende aqui no Brasil Se pesquisar direitinho Tem Acho que Uma ou duas lojas Que vendem essa isca Aqui no Brasil Tá E aí vamos abrir ela Aqui agora E fazer algumas medições E olhar um pouco Mais de perto Pronto galera Agora vamos dar uma olhada Nela mais de perto Ela vem na caixinha Tá Rapala Ultralight MFR3 Mini Fat Rap 3 De 3 cm Tá Então aqui Ela não vem Dizendo se Essa isquinha Ela é Floating Seeking Ou Suspending Tá Apenas diz Que o nado dela Swim Deep Né É O nado mais Profundo Então algumas características Aqui Da Não tá focando Ela Ela pesa 4 cm E tem 3 cm De comprimento Vamos abrir Vamos abrir ela Aqui Tá Aí a fera É É uma isquinha Bem pequenininha Tem umas pintinhas Como se fosse Uma Uma mini truta Na verdade Essa isca Quando foi desenvolvida Foi pra pesca de truta E salmão Principalmente Tá Então tá Aqui Pra gente ter uma ideia De tamanho Dela Eu vou trazer Aqui uma Uma moedinha Olha o tamanho Dela Pra uma moeda De 1 real É É uma unidade De medida Pra gente Ter uma noção Então ela tem Aí Quase o tamanho De uma moeda De 1 real Vamos dar uma olhada Aqui na No tamanho Dela A gente colocar Aqui na régua De pitão A pitão 1, 2, 3 Ela passa Um pouquinho Tá Dos 3 centímetros Se a gente Considerar A barbela Dela São 3 centímetros E meio Tá Ela passa Um pouco Dos 3 centímetros Por ser Uma isca Artesanal Feita a mão Às vezes algumas medições Saem um pouco Do que é informado Na Na caixinha Pelo fabricante Só que uma curiosidade Que eu tive Que não tem dizendo Sobre ela É a questão É a questão Da Da ação Dela Né Então vamos Fazer essa Comprovação Agora É uma curiosidade Tanto minha Acredito que de vocês Também aí Que estão acompanhando Então vamos ver Se ela é Floating Seeking Ou Suspending Vamos pra água Neguinho Vamos lá 1, 2, 3 E Direto pro fundo Né Isso quer dizer Que ela é Uma esquia Seeking Tá Eu tenho uma outra Rapala Que é o modelo Countdown Tem as mesmas Especificações De peso E tamanho Essa aqui Countdown Vou fazer um comparativo Aqui em relação Ao tamanho Dela A Countdown A mini Fat Happy E eu vou colocar Aqui também Pessoal Uma mini Crank Que é uma isquinha Já mais Fácil De encontrar E acredito que Muitos de vocês Que pescam Ultralight Já tem Essa isca Aqui Mais pra ter uma ideia A primeira É a Countdown Rapala Também A mini Fat Happy É a do meio E a mini Crank A Marina Esporte Aqui por último Mais pra ter uma ideia De Tamanho Bom pessoal Esse foi então O vídeo sobre Rapala Mini Fat Happy Mais uma vez Aqui Essa é a Fera 3 cm 4 gramas Ação Seeking Tá Vai direto Para os próximos vídeos Aí na pescaria Da Joana Em Maquiné Tenho certeza Que ela vai dar Um show lá Tá bom galera É isso aí Qualquer dúvida Perguntas Deixem nos comentários Que eu Respondo Todo mundo Do canal Sempre quando Quando me solicita Pessoal Outra coisa Eu não tenho Pra quem me pergunta Bastante Se eu tenho Instagram Ou Facebook Eu não uso Essas redes sociais Meu meio de comunicação Com vocês É através do Pesca Ultralight Fish Que é o meu canal Que é onde eu trago Um pouco do mundo Ultralight Aqui no Brasil O que que eu uso Alguns testes que eu faço Minhas pescarias Pra quem não me conhece Eu sou o Bruno Borman Pra quem me conhece Eu também sou o Bruno Borman E o intuito aqui É contribuir Colaborar Compartilhar E gerar informação E conteúdo Pra modalidade Ultralight Fish Beleza galera? Então fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tamo junto Tchau 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 Tchau